O que é isso? Carlinhos, escolher essa música. Vá, vá lutar com o outro. Já se não é essa pessoa lá está música. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Moe! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Como isso? Eu, detei um私o Entãoessar... por Vecas, 가�veso deus? Coisa bem, nunca deus agora手 Tomei vós agora, Cmenas... делает... Tomei vós, vamos lá ne Medicalē! Tomei vés! Tomei vés! Tomei vés! O que é o survival? O que é o survival?